Amor, ao seu lado eu posso acompanhar de perto o amor que você carrega pelo Brasil. No coração do sertão a esperança ganhou luz. Nasceu um brasileiro, filho de Dona Lindu. Com os pés descalços, mas com sonhos gigantes. Carregava no peito o desejo de mudar o destino. Da seca veio a força. Da fome a coragem. E da injustiça a luta. Ele se fez aço nas batalhas da vida. Acreditando que o Brasil pode ser para todas e todos. Um operário que sonhou alto. Que das mãos calejadas ergueu esperança. E fez do grito dos trabalhadores a sua voz. Nas fábricas, nas ruas, nos palanques. Sempre ao lado do povo. Porque a democracia só faz sentido. Quando ecoa a voz do povo. Cada lágrima, cada sorriso. Cada conquista, sempre em nome de muitos. O líder que não se curva. Mesmo nos momentos mais duros. Brasileiro que não desiste nunca. Que se levanta e continua a caminhar. Lula, o nome que veio do povo. E representa o sonho de milhões de brasileiros. Um sonho que se realiza. Um país que resiste. Que luta. E que avança para ser mais justo. Que dê orgulho ao seu povo. Você nos lembra, presidente, que é possível acreditar em dias melhores. Que a bandeira do Brasil é de todas e de todos. Que a força de uma nação está em seu povo. E no respeito às instituições. Hoje celebramos mais do que um aniversário. Celebramos sua vida, sua coragem, sua história. Muita sabedoria e saúde. Porque juntos somos mais fortes. Lula, você é a prova viva de que com fé e determinação... Qualquer sonho pode se realizar. O filho da dona Lindu é líder de uma nação. Seu legado é o Brasil que acreditamos. O Brasil que construímos. O Brasil de todas e todos os brasileiros. Feliz aniversário, presidente Lula. Feliz aniversário, presidente Lula. Feliz aniversário, meu amor. Te amo. Feliz aniversário, presidente Lula. 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 Legenda Adriana Zanotto